Tá de boa, 8.000 de spores aí, só alegria, mais 2k aqui. Embarnição, recurso de sal, poças estagnadas podem ser encontradas no meio do recife, uma água de cor escura cheia de outras coisas. E vou colocar aqui também, deixa eu ver o que, poder aumentar a capacidade de Ushabits, sempre bom. Amuleto da sorte, dizem que aqueles que portam o amuleto da sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente, resistência física é 7%. Fim de um errante. A purificadora abençoada da Bretonha foi derrotada pelas hordas de mortos-vivos que ousaram infestar os ermos. Derrotou o repanço de leoneses. Crescimento mais 5, tocha de pesquisa mais 5%. Unidades ganham o dobro de experiência para lutar contra a Bretonha. Todas unidades do exército. Flagelo da humanidade. Os humanos não passam de animais doentes que precisam ser abatidos. Conquistou vitórias sobre os humanos várias vezes. Liderança mais 5, a lutar contra o humanos. Ok. O que é isso? Chapelão. Esses chapéus magníficos são a proclamação visual da dominação eterna. Lembrando todos aqueles que... Todos aqueles que contemplam ele, da força indomável que o portador se tornou. Subi de elevação do level 20. Mano tensão menos 25%. Dimensão da hora de liderança mais 50%. Tá certo. Agora tem um chapelão. Não tem o portal ainda para colocar isso daí. Põe reservas mágicas e canalizador arcano superior. Atacos corpo a corpo. Nagashi. Aqui de novo. Buffar infantaria. Intermobilidade. Atacos corpo a corpo. Neferata e animar mortos. Não precisa dar dica não, Matheus. Não precisa dar dica não, Matheus. Não precisa dar dica não. Você não é o que eu. Não precisa dar dica não. Isso está dentro de mim. Matheus e lutar contra o mundo. Acabem. Ah sim, mas eu vou pegar o Lothar Harkle assim que eu pegar essa costa aqui. A gente nem tem como pegar heróis desses exércitos que eu tenho aqui. Ah, pegar a Stardive que eu liberei agora, inclusive. Pesquisando o bagulho. Deixa eu ver se eu tenho o cara da morte. Pegar o Jinderreikara, vai. Acabem, meus guerreiros. Acabem, meus guerreiros. E, com as pessoas que você tem que pegar essa costa aqui. Ah sim, sim. Ah sim. Ah sim. Ah sim. Vou pegar a Stardive. Ah sim. Ah sim. Ah sim. Ah sim. Decreto. Aqui. Obrigado. Nossa, o Marco Colombo tem a ruim, ele tá montando no outro arco Estirando de Fultcomis O mestre vai voltar. Para o arche-necromancer. Minha voz desistiu. Calma aí. Minha voz desistiu completamente agora. Ah, voltou? Voltou. Poção da Temeridade. Aqueles que beberam dessa estrada podem ser todos, mas são todos corajosos. Isso sim. A habilidade é Poção da Temeridade. Do nada encarnei o Michel Temer aqui mesmo. É da pastilha. Preciso da minha pastilha. Acontece. Acontece. Oh! Os espíritos concordam. Os espíritos concordam. Destrói-los! Tudo morre. Presente! Uma porfa. O que está questando? É um viúteiro e outro. Não tem que ligar aqui. Não tem um nível dessa camiseta. Não tem um nível dessa camiseta. Tá? Não tem um nível dessa camiseta. Não tem um nível da camiseta. Masное está. Eu podia te mandar você tacar as anões aqui primeiro né Nagashi Aqui do lado já também? Por que não? Dois negros de arco em guarnição, dinheiro, crescimento Cacabar Cacabar Eu acho que tem bastante guarnição né velho, mausoléu dos condenados, legiões de guerreiros antigos deixados em pedras encravadas, desenhadas, esculpidas, carved, não, carved, carved, quando você talha, pedras talhadas, quando você talha alguma coisa na pedra, apenas esperando para ouvir o chamado para a batalha, volta dos mortos, após a batalha mais 10% de chance de restaurar unidades destruídas na região local, opção vampirica mais 3, ataque e defesa por pacor mais 4, presença da província, guarnição de 2 chabits, 2 cavaleiros necrópolis, 1 escorpião da tumba, 1 chabit de arcos e 1 porta almas. E pode colocar também esse daqui, os campos amaldiçoados, aqueles que ainda tem batimentos de coração precisam fazer a vida deles né, mas para fazer isso nos campos amaldiçoados, muitos fazem isso nos campos amaldiçoados crescendo grãos. E aqui precisa de um crescimento, precisa de um crescimento para pegar essa aqui ou joias? Ah, mas realmente ainda tem spoiler pós-batalha, então eu prefiro isso daí. Eu acho que deu tempo esse cara vem aqui, viu? Flight! My lady will not allow it! Slay them! I'm... I thirst... Absolutely not! This night? Under the ascendance... Bring me flesh to craft! Bring me flesh to craft! We go! my lady will not allow it! I'm going to show you my... Just the night will await! Just the night will await! I'm going to show you my... I'm going to show you my... Only the night will await! 45, deposição mais 5%, poucos sobre perigo mais 3, crescimento da horda mais 6 para exércitos na região. Vamos fazer esse daqui pra você, Arkham. O fardo necrótico. Necromancia é um privilégio de você não precisar de suprimentos para seus exércitos dos mortos. Mas também é um suprimento a mais não machucaria, né? Capacidade do exército mais 1, renda gerada 450 e capacidade de recrutamento da horda mais 1. Ok. Já ajuda. Alfredo pode fazer isso daqui de crescimento primeiro e o de dinheiro. Expandir as bordas de Silvânia. As bordas de Silvânia. Ih, rapaz. Ah, de boa. Ele não vai alcançar você aí. Mais uma cidade que se vai, nas mãos do Inky. Aproveita o que tu pode, rapaz. O que é isso? Atirando esse Cavaleiro do Graal aqui dá para brigar de boa, mas o Cavaleiro do Graal quebra um pouquinho, esperar o Arcancer cair de boa. Cretado de paz não, não vai rolar não. E a minha galerinha aqui do Graal... A hora de morrer... Apenas as suas mãos para os meus direitos. Find-me, Channel Ritz! Para poder! Pegue seus tesouros! O pergaminho de lês e o Transambar. O moral dos inimigos é ceifado conforme eles se tornam um bar. Colosso de osso. Necrolito grotesco e violento. Tanto um construto quanto uma pedra e um cemitério ao mesmo tempo. O que é isso aqui? Minas... não não, Minas... Meijer... 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 Que suga energia de todos aqueles que entram. Capacidade de movimento menos 20% para inimigos que começarem nessa província. Crescimento mais 5% na província. E vigor de batalha cansado para exércitos inimigos que continuarem nessa província. A única coisa que se levanta dessa mina de sal caindo são mãos esqueléticas tentando atingir os céus. Arkham the Black. Arkham the Black. O destino de Bijuna eu acho massa também para ouvir a cavera dando risada. Seguindo o destino do guerreiro taciturno bijuna os alvos da ira do lançador gargalharão até morrer. A escuridão vem. Você morre. Marche! Não. Você acha que... Não. Sem folga. Sem folga. Joias, com certeza. História de campeão é curta completa de novo. O destino da carne. O destino da carne. Não, esse destino que eu vou pegar agora não. O superior-sele-da-des-morte não. Que mais roubo fácil? O destino da carne. Não, esse destino da carne. As flechinhas, talvez. Terrores antigos, procurando vingança que vai envelhecendo como vinho, se o vinho pudesse arrancar membros, né? Eu não me importo por essa ordem. Sim, meu rei da morte. Eu sou a morte ascendente. Hora de morrer! Tira-se! Tira-se essa sermaninha aqui. Só de botar o herói já mudou para a vitória. O problema vai ser matar só esse cavalo do grau aí, né? Vamos ver, Neferata. É um Cantolas aqui, né? O famoso Cantolas. Vamos dar uma olhada nessa heroína aqui. É, o esquema da animação da Isabela, né? Ela está assim, é na mão. Só o vestido dela que é diferente. Eu vou! Um arroz. Um arroz. É feito! Muito bem! Neferatus escuta! Toda a vida tem que acabar! A vida tem que acabar! A vida tem que acabar! Criar os respiradores! Sra. Isabela, não me molhe! Quase lá, tenta, foi! Aqui a gente tem essa mojinha de camponeses, mas os critérios deixam apanhar se a levantação está caído Não conheço Que isso é o que você faz, Negash! O que você faz? Asa, fíte! Nes! Seja! Ainda não é um batonha! É o seu desejo? Eu não vou desligar eles! Eu não vou desligar eles! Você não sabe de onde você está! Eu não vou desligar eles! Finalmente, é um desejo. Deu pra viver! Vampire! A CIDADE NO BRASIL Não dá pra usar! Não dá pra usar! A CIDADE NO BRASIL Põe mais um pouco então. Um beijinho aí. 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 O que você tem de ver? A gente tem mais um cavaleiro morto, eles disparam aqui Tem 3 2 Ainda não aparece a caveirinha, eles estão só a bandeirinha Você dá a caveirinha, aí eles não voltam mais O que é isso? 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 Me engane! Seu tempo chegou! É isso aí. A marcha da Von Karstein, de uma vez! Estou em seu tronco! A morte ao vivo! For Isabela! Vampire! Shaka! Venha para suas mãos! A death of them! Like these lads! Num and out of hell! Come in! Come in! Come in! Come in! É só o próximo borseguinho para jogar isso Nós somos o Venceiro do Venceiro Liga-lhes! Entendeu? O Cristo matou! O Cristo matou! O Cristo matou! O Cristo matou! O Espírito! O Morseiro conseguiu vazar O Morseiro 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 A vida tem que acabar! Quem deseja a província? Você é morto! Você tem uma velocidade fatal e atravessa o inimigo Isso ai é bom pra caramba Você pode colocar fome e repor tropas Deixa eu ver sua horda aqui né Feirato O que a gente pode fazer Então faz isso daqui O retino dos monarca portarcas Aumenta a capacidade de guardar a tumba E vai pro level 3 aqui o seu negocio Michel Temer Sim, fecha as tumbas Prontinho O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Esse golem de osso ai estou curioso Como é que é? Como é que é? Vamos fazer o level 3 aqui Da torre do Do Nagashi Agora vai adicionar mais altura na torre E as penalidades ai Buffs aumentam um pouquinho Vamos ao level 4 daqui 2 turnos Para liberar Mecanismo mortes Que é maravilhoso Que é maravilhoso Nosso horror Vamos láais agora e me mirblack Etiquis ... ... E aí Ok 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 Pronto É, o Krell chegou, hein Ele que marchou e matou É, repetiu Marchou e matou e marchou e matou Alguns sobre as bênçãos de Khorne O Supremo Guerreiro Morto-Vivo Uma ferramenta Adequada para o Senhor da Morte Agora temos o Krell Que normalmente era um herói, né Do Kemmler O machado Negro de Krell Quando o machado negro de Krell morde a carne Ele deixa para trás fragmentos Para que ele possa Deixa eu ver Ele deixa para trás fragmentos Que comem o coração da vítima Bônus com oportunidades grandes mais 15 Ataque provoca efeito desmorecido que nosa liderança Por dar mais 20 Armadura das profundezas A passagem das eras Fortaleceu Fortaleceu em vez de enfraquecer Essa elaborada armadura de placas do caos Tal aura de entropia circunda Com o poder de decadência As armas inimigas em um instante Tá E por último A lâmina do caos da tumba Essa lâmina maldiçoada Preenche o portador com uma energia profana Mas também aprisiona a alma daquele que Prende a alma daqueles que acerta Incluindo o do seu antigo mestre Prendendo a sua carne E permanecendo na inservidão Ok E o modelinho dele é o do herói mesmo Agora por que você tem um machado E uma lâmina no mesmo item Não sei Tchau